E aí, tô eu aqui e a Laura, nós estamos indo pra onde, Laura? Pra Praça Júlia de Castilhos, a.k.a. Praça do Tanque, também conhecida como... Como a Praça do Tanque, e nós vamos lá na Batalha dos MC, escutar uns rap, uns hip hop, força pra cena, isso aí, vamos lá ver qual é que vai ser esse rolê. Os batalhos que tu repete é a mesma rir. Se tu quiser falar o quê, depois tu quer dizer que o cara aqui é um clichê. Tá pra entender, espera que tem dois versos, tá ligado que mulherquinha aqui é perverso. Cuidado, vai voltar pra casa pelado. Não passa pra o seu bolo encalhado. Gente, sabe que eu chego meu mano e trago sagacidade, não aguento sozinha a bela patuar comunidade. E ainda sempre o mesmo persuficiante de falar que eu regresso no Brasil. O que é louco? Essa aqui é a levada. O importante é quebrada por isso que tá representada. Fala sempre a mesma merda e só rima a erro Representa a tua quebrada segundo você mesmo Você não honra o compromisso Por isso eu te acabo, isso eu não, mas já disse O bagulhador tu vai além E tu representa quem? Eu sou um homem Não represento ninguém Repelso o caminho Cheguei aqui, ganhei a folhinha sozinho Não trouxe panela, que nem você sempre faz O bagulho é muito louco e você não é capaz Pega agora e não se ilude Só que cê sabe que não é duro Faça um vim pro mim, mas de youtuber Sempre a mesma merda, sempre o argumento bota Te matei no ataque e te acabei na resposta Vai tomar no cupola, respondi todas que você mandou E cê quer chorar? Pode parar todas as rimas que eu mando Você fala que quer chorar? Não dá pra atender, vai tomar no meio seu cu Vai pra casa seu urubu Mano, sabe que você não é verdadeiro Eu falo que você chora, que cê chora o tempo inteiro O bagulho é muito louco E aqui tô te matando Mas cê ganha espiritado Você vai chorar parando O bagulho é louco Eu falo que agora eu tenho um cigarro E eu posso ir aqui dar dois Falo que nessa trajetória Eu falo que é chora agora Porque os moleques sempre riem depois Tá ligado mano, cê tá falando que eu tô pesado agora Então eu posso ficar toda rouca Tem uma bola Fala que eu tô pesado Mas quando ele vê a barata Ele sobe em cima da cadeira e chora e fala, Leitinho mata. O que é isso? O que é isso? Você é uma lésbica. É um lésbico. 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 Olha só. Tá ligado, mano. Que a ideia é a Sonic. Eu sou o barato. Eu sobrevivo a bomba do seu vento. Uoooooooooooo? Eu sou o primeiro. Eu sou o barato do meu vento. Eu sou o meu vento. E o que eu digo? Essa fila sobrevive. Há uma bomba e não sobrevive. É uma rima. O meu português eu mantenho a minha levada, Eu acho que encerrou o alvo da tua decorada. Escreveu semana passada. Vem comigo que eu te mato. Eu tô fazendo improvisada Cê sabe aqui meu mano Que eu cê só dá falha Eu te acabo agora no meio dessa batalha Tipo, entre o código da espada e o perfume da rosa Eu te mato nessa porra Amanhecendo eu sou um óbvio Essa é a lembrada É leu no livro Leu no livro Jesus chorou quando eu matei esse MC Meu mano Que eu sigo na levada Eu te mato negro na quebrada Jesus chorou quando viu você matando Todo mundo chorou quando viu você rimando Você só dá desgosto Cê acha que isso é bom Vim aqui tirar teu posto Tirou meu posto Eu reconstruí um novo Enquanto tu na quebrada aqui Só dá desgosto Jesus chorou enquanto tu não evoluiu Jesus chorou quando o irmão O gambé sumiu Mas aqui você nem tá de louca Construiu o posto e tá mais fraco do que a zupa Você tá ligado mano que tá faltando qualidade Eu tô te matando mano mostrando sagacidade Mostra sagacidade agora essa é a chacina Eu pego a minha lupa mano pra enxergar as tuas rimas Eu sigo nesse tópico mentira Pratozinha eu tenho que pegar o MC Passa pra Holanda Eu nunca fiz a chacina 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 O que é o que é o que é?